Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem! Significado para vivermos o Evangelho A cena retratada apresenta, por um lado, Jesus em oração na montanha e, por outro, o lago em que os discípulos navegam, com a presença de um vento contrário que pode comprometer a travessia. O medo dos discípulos faz com que o percurso torne-se crítico. Águas agitadas, Jesus confundido com um fantasma, o pânico de Pedro se afogando ao caminhar nas águas ao encontro de Jesus. Essa narração nos faz refletir sobre a nossa fé. É por ela que temos a certeza de que Jesus está presente e diz para cada um de nós, Coragem, sou eu, não tenha medo. A confiança plena em Jesus é fonte de coragem e alegria para prosseguirmos no caminho da vida. Jesus nos chama, assim como o fez com Pedro, dizendo, Vem! E está sempre ao nosso lado, com sua mão estendida para nos socorrer diante das dificuldades e fraquezas. Ele nunca nos abandona. Sua presença se manifesta de diferentes modos para que o nosso coração humano seja capaz de compreendê-lo e acreditar no seu amor pleno. Jesus deseja fortalecer a nossa fé e ser nossa segurança nas tempestades que surgem na caminhada da vida. Ao iniciarmos a Semana Nacional da Família, recordamos os vocacionados à vida em família e celebramos o Dia dos Pais. Rezemos para que todas as famílias sejam fortalecidas pela fé em Jesus e tornem-se cada vez mais testemunhas da acolhida da vida e do amor. Rezemos para que todas as famílias sejam fortalecidas. Rezemos para que todas as famílias sejam fortalecidas. Rezemos para que todas as famílias sejam fortalecidas.